Olá pessoal, o que você faz quando você pega um paciente com um raio-x igual esse, com uma lesão? Artrose severa, obeso, idade... Se você quer saber como eu resolvi, bem simples. Aguarda aí, assiste o vídeo. Mas antes disso, dá o seu joinha, curte, compartilhe e se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. E aí, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas. São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional. Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal. Hoje, eu vou falar de um procedimento que eu estou realizando com um paciente. Esse paciente, na verdade ele é o marido de um paciente. Marido de uma paciente minha. Podem ver a patela dele, né? E se vocês olharem, a gente tem aqui um calo. E uma artrose severa. Joelho desse tamanho, gigante, muita dor. E ele é motorista. E estava inviabilizando a profissão. E aí, como eu estou atendendo a esposa dele, a profissão não tinha alguma coisa que podia fazer. E aí, a proposta foi. Algumas aplicações de Zil, Traumel, tá? Aplicações de fotobiomodulação, tá? Com medicamentos misturados da Sirimin para regeneração de articulação. E tudo isso com fisioterapia. Acabei de atendê-lo. A gente tinha um joelho gigante. Não conseguia flexionar. Colocar a roupa é algo só com auxílio. Sapato com muita dificuldade, né? Então, praticamente, só usava aqueles sapatos de vestir. E hoje ele já chegou com tênis de amarrar. E nós fizemos essas aplicações. E saiu. Usei também o famoso creme russo, que é a exclusividade nossa. E ondas de choque, além do laser. E com poucas sessões, tá? Menos de 10. Ele já está com uma amplitude de 80%. Já não sente mais dores. E agora eu vou encaminhar ele para um setor de pilates para terminar o tratamento. Tá? Então, ah, eu tenho um problema parecido. Eu tenho isso. Eu sou obrigado a conviver com dor. Não. Você é obrigado a conviver com a artrose, com os problemas. Então, é um paciente de 60 e poucos anos. Isso sim. Mas ninguém é obrigado a sofrer. Tá? Então, com duas sessões, a gente já praticamente eliminou as dores. E depois eu comecei esse protocolo que eu falei com vocês. E a resposta, ela é muito legal. Tá? Muito, muito, muito. Amanhã ele vai caminhar o parque. Algo que ele não fazia. Eu também mudei, fiz uma prescrição de um tênis adequado com amortecedor. Mas, por exemplo, veio dirigindo, voltou dirigindo, sem dor, sem nada. Ah, doutor, você resolveu a artrose dele? Resolveu o problema? Não. Mas nós tiramos todos os sintomas. Então, e agora eu preciso o quê? Orientei ele a perder peso. Reforçar o quadríceps. Por quê? Isso aqui está encostado. Se o músculo estiver forte, o músculo aciona e deixa ele aqui. E aí, quando fizer o movimento de flexão, né? Não é isso aqui, ó. Né? Então, ele vai poder ter esta liberdade. E quando a gente terminar, a gente não, porque ele vai fazer pilates e o reforço muscular próximo da casa dele. Qualidade de vida. Tá? Não vai ter mais dor, vai poder continuar trabalhando, fazendo, né? Bom, eu prescrevi como manutenção. Atividade dentro da água, pilates, reforço muscular, perda de peso. E só pra não ter dúvida, eu entrei também com cúrcuma, cloreto de magnésio, de malato, potássio. E pra ajudar a perder peso, cactínia e espirulina. Tá? Então, alguns suplementos que a gente pode estar colocando. E a partir de agora, nova vida. Tudo novo. Adriana Amaral. Saúde e fisioterapia. Aqui no canal. Dá o seu joinha. Curte. Compartilha. Se inscreve. Ajuda a gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu faço com amor.